Para quem bem viveu Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou É um afeto deixado nas veias De um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar Que foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Maravilhosamente Amar Para quem Bem viveu O amor Tuas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho É um carinho guardado no cofre De um coração Que voou É um afeto deixado nas veias De um coração Que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar Que foi, foi, foi Foi, foi Foi bom e pra sempre será Mãe, mãe, mãe Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mãe, mãe, mãe Maravilhosamente Amar E foi, foi, foi Foi, foi Foi bom e pra sempre será Mãe, mãe, mãe Maravilhosamente Amar E foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será